Bom, live grande, muitos assuntos tratados, eu te convido agora pra junto comigo, até já vou fazer a volta aqui, eu fiquei ali pertinho da tela, Basília, porque quando aparentemente, né, quando a gente começou a entender que ele tava chorando, até me aproximei ali da tela pra confirmar que era isso mesmo que tava acontecendo, enfim, um presidente e também um ser humano que naturalmente vai mostrando os seus sentimentos. A gente tem diferentes pontos, Basília, fui anotando tudo ali, imagino que você também, muitas questões específicas, mas de bate-pronto, já quero te ouvir pra o que você começa destacando e a gente vai nesse ping-pong, tá bom, citando alguns trechos e também te ouvindo nessa análise. Bora lá, olha Elisa, o presidente Jair Bolsonaro dá mostras de que não superou até hoje o resultado das eleições, né, a gente tem aí dois meses desde a confirmação de que Lula é o presidente, Bolsonaro é o candidato derrotado, mas ele ainda faz críticas ao resultado das eleições e até apoia as manifestações, ou seja, quem vai às ruas questionar o resultado da eleição, a eleição de Lula, demonstrar o seu descontentamento. Só que ele faz uma ressalva, diz que nada justifica atos terroristas. Me chamou a atenção no início da fala do presidente Jair Bolsonaro, em que ele diz que não é a favor de terroristas e que as pessoas que estão promovendo estes atos, que estão sendo considerados assim, antidemocráticos, não podem ser rotuladas de bolsonaristas. Ele faz até uma crítica, tentando separar aí o joio do trigo, de quem é bolsonarista e quem está agindo como terrorista. É um discurso de alguém que não está feliz, obviamente, com a situação de momento, ele mesmo olha para a câmera e diz que jamais imaginou chegar nesta situação. Diz que não tem tudo ou nada, que manifestações são bem-vindas, mas que não podem ocorrer enfrentamentos. Pede inteligência por parte de seus apoiadores. O discurso de Bolsonaro, hoje, foi feito com a ajuda dos seus apoiadores de dentro do Palácio do Planalto. Eu perguntei para integrantes do PL, a exemplo da cúpula do partido, que é a legenda com a qual Bolsonaro concorreu, disputou as eleições neste ano, eles disseram que não participaram dessa construção das ideias apresentadas por Bolsonaro. A gente pontua que, no início, ele veio com uma lista do que seriam trunfos, pontos positivos de sua gestão, que chega ao fim agora, após quatro anos de governo. O presidente tenta forçar uma comparação de governos com o governo dele agora chegando ao fim e o que está vindo, o Lula 3, o novo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele fala, por exemplo, do preço dos combustíveis, chamando atenção para o pedido da atual, da equipe econômica do governo de Lula, para que não ocorra a prorrogação das desonerações dos tributos federais sobre os combustíveis. E aí ele já alerta para a alta dos combustíveis, para o que seria uma crise do novo governo. Tentando fazer essa comparação, não é nem em relação aos governos antigos de Lula, mas o governo dele, Bolsonaro, que está chegando ao fim agora, e o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que começará no dia 1º de janeiro. E como colocou o presidente da República, o mundo não vai acabar no 1º de janeiro para essas pessoas que estão descontentes, inconformadas com o resultado das eleições. Ele diz porque teria esse ponto de apoio aos conservadores, aos que não são favoráveis ao governo de Lula, no Congresso Nacional, uma vez que as urnas confirmaram a eleição de muitos candidatos bolsonaristas. Então, o bolsonarismo continua, apesar do fim do governo de Jair Bolsonaro. Então, para mim, nesse discurso de Bolsonaro, que levou quase uma hora, ele tenta, colhendo a sugestão de seus apoiadores, falar com o seu povo, lembra aquela expressão utilizada, fale com aqueles que estão nas ruas, que estão pedindo por uma mudança, uma reversão no resultado das eleições. Isso não vai acontecer. Ao mesmo tempo, Bolsonaro diz que essas pessoas não podem praticar um tipo de tudo ou nada. Ele endossa que uma massa, na visão dele, orgânica, foi às ruas, pedindo por uma mudança no resultado das eleições, externa esse apoio aos manifestantes, mas com esse tipo de equilíbrio de forças para que não sejam confundidos com terroristas. Veja que tudo isso acontece dias antes da posse do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ficaram também aí alguns rastros, do que a gente costuma dizer, de inconsistências nas declarações de Bolsonaro. É um prato cheio para as agências de checagem de fato. Totalmente. Quando o presidente também diz que vai acabar o PIX, ele está evocando uma fake news. Quando ele diz que o governo dele conseguiu levar internet para as salas de aula, isso também é um dado inconsistente, já que os próprios dados da equipe de transição, naqueles relatórios, o relatório de educação, mostra o quanto que as escolas estão com defasagem no acesso à internet. Algumas até conseguiram ter o sinal de internet, mas com baixa capacidade para levar a capacidade de baixar informações, ter acesso aos conteúdos virtuais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.